A Câmara Municipal de Terezina realizou sessão especial para homenagear a Embrapa pelos 47 anos de atuação no Piauí. Só este ano, a unidade já realizou 17 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A sessão especial na Câmara Municipal de Terezina foi iniciativa dos vereadores Paulo Lopes, Luiz Lubão e Aloysio Sampaio. A sessão homenageou os 47 anos da Embrapa no Piauí. Mais de quatro décadas, quase meio século de pesquisa agropecuária no Estado. Produzindo e gerando tecnologias e soluções para o agronegócio. A sessão foi acompanhada de perto por pesquisadores, servidores e pelo chefe-geral da instituição, Anísio Lima Neto. É com muita alegria que a Embrapa é reconhecida pela Câmara Municipal de Terezina. Porque ao longo dos 47 anos da Embrapa Meio Norte, no Estado do Piauí, em toda a região Meio Norte, há uma parceria muito forte com o Parlamento Municipal. Então nós agradecemos esse momento e queremos dizer que precisamos revitalizar o programa de hortas comunitárias de Terezina, que na verdade é um programa de agricultura urbana e que foi reconhecido como o melhor programa de agricultura urbana da América Latina. E a Embrapa teve uma participação muito importante através do nosso saudoso pesquisador Matias Matos. E nós somos feitos de passado, presente e futuro. E qual é o futuro que nós esperamos? Nós esperamos estar contribuindo mais com a produção sustentável de alimentos. A Embrapa Meio Norte estará junto no Mato Piba, junto nas fronteiras agrícolas, levando tecnologia sustentável, desenvolvendo a cada dia mais inovação para que possamos ter uma produção segura de alimentos. Essa é a nossa missão, este é o nosso dever. Mas para isso, precisamos de parcerias sustentáveis e fortes. Parcerias com a nossa classe política, alinhamento com o crescimento do nosso Piauí e fortalecimento da preservação e da conservação ambiental em todas as suas esferas. E o caminho da Embrapa é produzir com sustentabilidade. A missão da Embrapa é fortalecer o desenvolvimento sustentável e a produção de alimentos para abastecer toda a nossa população com alimento seguro. Uma caminhada árdua, mas uma caminhada que é motivada. E o maior patrimônio da Embrapa são suas pessoas. E nós estamos aqui hoje coroados com a presença dos nossos embrapianos, com o alinhamento com o Parlamento Municipal. E com certeza avançaremos com equilíbrio para construirmos melhores dias para a nossa sociedade. É uma honra enorme poder fazer essa homenagem nesses 47 anos da nossa querida Embrapa Meio Norte. Uma empresa de pesquisa, principalmente na área da sustentabilidade, da inovação tecnológica. E isso, para nós, hoje é um dia marcante. Essa sessão solene proposta por nós e subscrita pelo vereador Luiz Lobão, a Luiz Sampaio e pelo vereador Dudu. Ficamos muito felizes por hoje nós estarmos aqui com toda essa equipe da Embrapa, com vários convidados, inclusive, aqui cada um dando seu depoimento, falando aqui da história da agricultura e da pecuária aqui do nosso município. E sabemos que a Embrapa é a nossa maior referência nessa área aqui no nosso estado e principalmente na nossa região, no nosso município de Terezina. E aí E aí